Eu sofri tanto para fazer isso aqui. Eu tinha casa uma vez, agora eu não tenho mais. Ela ganhou, lutou, batalhou, conseguiu. Hoje um baita mansão foi para a água abaixo, mas... Aqui não tem mais. Aqui tem nada. Um retrato de solidão e abandono, ilhado, se equilibrando no telhado. A imagem se tornou símbolo do sofrimento dos animais, atingidos pela catástrofe climática que arrasou o Rio Grande do Sul. O cachorro viu a gente e se atirou na água. É o desespero dos animais, tá? É o desespero dos animais. Olha o pitbull, gente. Ele viu o barco e ele se atirou na água. Meu, tá salvo, cara. O pessoal tá vindo agora com uma gaiola cheia de passarinhos, né? Vivos. E também foram abandonados lá no fundo da loja. Caramba, tudo isso é muito triste, cara. O que é isso? Eu preciso fazer alguma coisa urgente para poder... Galera, preciso de vocês. Como podemos ajudar o Rio Grande do Sul? Eu reuni a minha equipe para pensar em alguma forma de conseguir ajudar o pessoal do Sul. Mas cabeças pensando é melhor do que apenas uma. Nós se reunimos para juntos tentarmos ter uma ideia. O plano é o seguinte. Salvar o maior número de cachorros possíveis das enchentes. Eu tenho uma amiga de infância que mora lá no Rio Grande do Sul. Falando da Bárbara. E a gente tá em comunicação tentando reunir pessoas e ajudar em prol dos animais. Eu quero mostrar para vocês toda a situação lá da área de Canoas. Que é onde exatamente está situada a Bárbara. E um abrigo para cachorros que eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Inclusive, ela me mandou fotos, vídeos de como ficou a casa da irmã dela. Destruída, tudo devastado. É muito triste isso, gente. Esse ponto de ajuda que conta com cerca de 90 cães. Muitos chegaram até o abrigo porque foram resgatados da enchente. Outros donos abandonaram para trás. Mas ao todo conseguimos resgatar quase 100 cachorros. O que é uma grande quantidade. E todos estão agora nesse abrigo improvisado. Que está sendo liderado por pessoas normais. Assim como eu. Como você. E como a Bárbara também. Que na verdade são voluntárias. Estão lá para poder ajudar. E você também pode ajudar aí de alguma forma agora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Paola. Sou responsável do abrigo da Sucena. localizado na Sucena 1547. Pairro Marechal Rondon em Canoas. Hoje nos encontramos com 90 cães resgatados da enchente. Desses 90 não sabemos se todos têm tutor. Se todos irão voltar para suas casas. Se eles serão procurados. Ou se eles já eram de rua. Mas nos encontramos lá. Voluntariado. Tendo a ajuda do povo. E buscando dar um pouquinho de qualidade de vida. E conforto. Para esses animaizinhos que saíram. E não sabem onde estão. Não sabem com quem estão. Mas a gente pode garantir para eles. Uma comida boa. Uma rotina de passeio. Uma saúde. Estamos com um atendimento veterinário para eles. E tentar com que todos tenham um final feliz. Além do mais. A gente precisa de roupinhas. Roupinha tamanho grande. Porque a gente tem ali. Fila. A gente tem pastor. A gente tem muitos cães de porte grande. E não temos roupinhas quentes para eles. E o frio está voltando. Remédio para pulga e carrapato. Porte pequeno. A gente também está em falta. A gente já aplicou. Mas chegaram alguns outros cães. Que tomaram um mais fraco. Ou tomaram um fracionado. Que às vezes não faz o mesmo efeito. É bem difícil a gente lidar com os cães. Detalhes de cada um. Mas a gente está fazendo o nosso melhor. Para todos eles ficarem 100%. E poderem sair de lá. Com muita saúde. Bem gordinhos e bem felizes. E tem toda a questão também da cidade temporária. Onde fica aquela grande dúvida. Aquela pergunta. Com quem vai ficar todos esses animais. Na hora que começar as pessoas retornarem. A reconstruirem suas casas. Como que vão encontrar os seus bichos. Muitos desses animais vão ficar jogados por aí. E é por isso que a gente está aqui juntos. Reunindo forças. Para conseguir mudar essa situação. Gente. Cada um deles tem uma história de vida. E precisa da sua ajuda. Mas não dava para eu ficar aqui em casa. Olhando para o celular. Vendo tudo acontecer. E não fazendo nada. Então eu e minha família se movimentamos daqui também. Separamos roupas para doação. Bolsas. Enchemos várias sacolas. Eu até estou enviando uma mala. Com vários merchs. Que eu tenho guardado. Do Z Squad. A minha grande equipe. E também estou mandando alguns merchs da UOL. Com muitas pessoas que precisam de roupas novas. Além de tudo. Eu fui até a loja de um dólar. Para conseguir montar alguns kits. E comprar alguns mantimentos. Para enviar para o Rio Grande do Sul. Pois aqui na minha cidade em Orlando. Eles estão fretando um avião. Só com mantimentos. Para enviar para lá. Ok pessoal. Nós viemos até o Dollar Tree. Na intenção de montar alguns kits. Coisa que quase tudo é um dólar. Ou seja, é muito barato. E a gente pode montar alguns kits. Com alguns utensílios práticos. Para ajudar as pessoas. Por exemplo. Olha só aqui. Tem um monte de meias. Custa 3 dólares. E vem 10 pares. Então isso aqui pode ajudar muito. Está ligado? Vamos pegar aqui. Tem essas coloridas. Para a mulher. Para a criança também. E também temos a parte de pets. Tem bastante osso desse tipo aqui. Dá para pegar uma caixinha dessa. Tem. Acho que é tipo um petisco. Realmente. E também tem algumas coberturas. Isso aqui é legal. Deve ter muito cachorro precisando. Nos abrigos e tudo mais. Tem uma caixa aqui. Não sei quanto que custa. Mas a mulher vai precisar levar tudo. Acho que seria legal também. Então a gente pegar. Tipo alguns desodorantes. Sabonete. Que tem ali. Está vendo? Uhum. Tem esses pequenos. Desodorante. Desodorante. Tipo feminino. Pessoal. Masculino. E aí a gente pode montar uns kits. Tipo com escova de dente. Pente pasta. Sabonete. Desodorante. Bem pensado. Bem pensado. Shampoo, condicionador. Eu acho que é na outra. Na outra aba, né? Na outra área ali. Mas a gente já pode pegar alguns desodorantes. Ó. Tem umas escovas de cabelo aqui também. Paint. Está vendo? É. Também pode ser uma coisa bem útil, né? Aqui as escovas de dente. Ó, gente. São tudo 1,25. Está vendo? Tem essas assim que às vezes vem duas em um. As que a gente podia pegar. Está vendo? É. A gente pode pegar essas aqui. Olha essa. Nossa, essa vem várias. Ótimo. A gente pode pegar essas daqui, por exemplo. E aí pegar e fazer saquinhas separadas. Aham. Montar os kits, como você falou, né? É. Aqui também tem pasta. Tem também escova para criança. Muito legal. A gente pode pegar algumas dessas. E vão montar, fazer tipo uma caixinha, né? É. Aqui, ó. Essa daqui vem já várias. Ó, de mina. Tem bastante coisa boa aqui. Legal no meu. Tem até... Acho que pro fundo tem até comida aqui. Vê. Ó, Bela. Eu acho que pro fundo também é aqui, hein? Eu acho que seria legal que eu pegar alguns absorventes também. É bem útil para as mulheres, né? É verdade. Peraí, deixa eu mostrar se tem comida aqui, galera. Acho que é nessa parte. Não sei. Será que comida dá para enviar também? Eu acho que depende do que é. Mais alimento não perecível. Aham. Acho que é assim que fala. Tipo enlatados, essas coisas, né? Enlatados, acho que tipo macarrão, mozo, arroz, feijão, açúcar, né? Essas coisas, assim. Mas eu acho que o mais importante é a água. É, a água a gente pegou bastante. Se tiver mais aqui, a gente acaba pegando também. Tem bastante comida aqui, mas o que eu tô vendo é tudo comida de geladeira, gente. Como vai sair daqui, vai de avião, né? Não tem como enlutar essas comidas, senão vai acabar estragando tudo. O hotel ali tem algumas caixas. Eu acredito que a gente consiga, tipo, pedir para comprar as caixas. E talvez até mesmo eles já entregam direto lá onde a gente... No estoque, né? Sim. Acho que a gente pode falar com a mulher ali na frente. É. E às vezes a gente já compra e eles já entregam. É, ou até se a gente... É, dá para levar. Mas o duro é ficar levando tudo assim na mãe, é melhor comprar a caixa que fica bem mais fácil. Tem que comprar, montar e levar. Porque não cabe muita coisa no carro. Eu vou ver se eles acabam levando para a gente. Assim, o pack, galera, aqui também. E, enfim, fica bem mais fácil da gente conseguir transportar. Ou até mesmo se eles entregarem lá com o caminhão, fica melhor ainda. E depois da Dollar Tree, eu tive que dar um pulinho também no Walmart. Pois eu queria comprar água e uma das coisas principais. Ração para caixão. Bem, pessoal. Nós também viemos aqui até o Walmart. ver se a gente encontra alguns mantimentos para poder comprar e, enfim, levar até o local de doação. E poder ajudar também com a alimentação, né? A água. Eu escutei falar que muita gente está precisando de água. Então vamos ver se a gente encontra alguns fardos aqui. E pega umas outras coisas também, né, Bela? Sim, acho que ração também é muito importante. Pô, bem lembrado. Ração para os cachorrinhos, né? A água também, acho que é o mais importante, assim, de tudo. Porque estão dizendo que vai demorar bastante para voltar a ter água potável, enfim. Então, como tem muita gente, a água nunca é demais. É verdade, pessoal. Vamos ver se a gente encontra, então, água em ração. Ah, que bom. Eles estão restocando água bem agora, pessoal. Parece que tem bastante pack aqui. E seria bom a gente pegar um carrinho e colocar algo bastante. Cara, 40 garrafinhas d'água dessas daqui, ó. Tem por volta de 500ml, que custa 5 e pouquinho, quase 6 dólares. Pô, se começar a faltar água lá pelo Brasil, os que vieram comprar aqui e mandar pra lá, cara. E olha isso, o quarto vem 40. É, vem bastante, né? Compensa muito. A gente tem um carrinho aqui, ó. Talvez eu vou pegar até outro. Isso é bem barato. Vamos lá ver se a gente acha legal. 16 aqui, ó. Custa 30 dólares cada pack disso aqui. Tem 16 nessa fileira, mais aqui, mais aqui. Dá mais ou menos quase 500 dólares aqui por fileira. Mas eu tava pensando que o ideal seria se a gente encontrasse aquele package, né? Você acha que tem aqui, Bela? Aquele pack grandão, sabe? Tipo, tem essa outra aqui também, ó. Só que essa é mais cara. 38. Eu acho que aqui, ó. Tá legal aquele pack que já vem várias mesmas. Aqui, ó. Eu não sei se dá pra gente comprar aqui por isso. Isso que eu tava falando, exatamente, ó. Cachorro, gato. É, então. Mas tem até pra sair de novo. Porque, meu, não é só cachorro, né? Tem muitos animaizinhos, tipo gato, enfim, porco, vários cavalos. A gente encontra aqui, tipo, as balas. É, aqui tem bastante de gato. Mas seria legal se a gente comprasse, tipo, um pack desse, um lote assim, sabe? Que eles pudessem já entregar até direto. Seria, assim, logisticamente falando, bem melhor e mais fácil pra gente. É, eu acho que aqui tem, tipo, de gato filhote, gato adulto, cachorro, porco pequeno. Tipo, tem de vários tipos. A gente tem que pegar só um, né? É. Vamos ver se eles falam mais ou menos o valor. Mas eu acredito que pela quantidade, você acha que deve ter quantas aí dentro, mais ou menos. 16 a 15 tava dando mais ou menos uns 500 dólares, quase isso. Aqui, ó, essa é muito grande também. Talvez tenha um desconto por comprar, assim, já direto, né? Mas deve dar aí, acho que uns 1.000 a 1.500 dólares, mais ou menos, aí de ração. Aqui nos grupos a galera tá mandando alguns pontos de localização pra coleta. Parece que no aeroporto a galera da Azul, da companhia aérea, vai fretar um avião só pra levar as coisas. A gente podia levar lá. Tem algumas igrejas também. Eu tô gostando muito desse movimento que o pessoal brasileiro tá fazendo aqui, pelo menos na região de Orlando. A galera tá ajudando mesmo a distância, se comovendo pela parada e isso tá sendo muito legal. Os grupos aqui dos vizinhos, tá fermentado de pessoas ajudando, ó. Isso é muito legal, gente, de verdade. Um salve pra toda a galera brasileira aí que tá na América e que tá ajudando, hein. Vamos pra cima fazer a nossa parte. O que me resta agora realmente é pedir a sua ajuda. Vocês viram toda a situação. A galera do abrigo tá dando a vida pra poder ajudar os animais, ajudar o próximo. E tudo isso tá sendo assim, voluntariedade, sabe, pessoal? Ninguém tá sendo pago. Ninguém é nada pra estar ali. Pelo contrário, muitos perderam suas casas e já estão até sem esperança, sabe? Mas estão ajudando de alguma forma e você não pode ficar fora disso também. Eu já ajudei e tô daqui procurando formas e bolando ideias de como poder ajudar ainda mais. Acho que através da minha influência é o mínimo que eu poderia fazer. Se todo mundo aqui que me acompanha doar um real, a gente já conseguiria chegar a seis milhões de reais. O que daria pra comprar muito mantimento pra cachorro, animais e até pra pessoas. Agora imagina se todo mundo doa cinco reais, por exemplo, que nesse momento vai ser muito importante. Eu queria pedir encarecidamente pra você fazer sua parte. Independente do valor, ajude. Assim como nós, os bichinhos também têm sentimentos. Só que diferente de nós, eles não conseguem falar, não conseguem se expressar. E enfim, tem muitos que devem estar sofrendo calados, sabe? Traumatizados com tudo isso que tá acontecendo. Aqui eu me despeço de vocês e ao povo do Rio Grande do Sul, meus sentimentos por tudo isso, gente. Tô daqui orando pra que as coisas melhorem, dê certo e muita fé em Deus, tá bom? Eu amo vocês. E pra você ajudar com a doação, nós criamos uma vaquinha online e todo o valor recadado será distribuído para os cachorros do abrigo. O link da vaquinha vai estar aí na descrição. Você pode entrar na página oficial e conferir tudo passo a passo. E por ali mesmo você pode clicar em Contribuir e fazer a sua doação, preenchendo as suas informações e colocando ali o Pix ou o cartão. Mas caso você queira enviar diretamente pelo Pix através do seu banco, na página principal ali embaixo você pode encontrar a chave. Basta copiá-la e colar no aplicativo do seu banco e enviar. Não importa o valor, o importante é você ajudar. Vamos juntos tentar fazer o bem e ajudar esses animais que estão traumatizados por conta das enchentes. Tchau! 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 Tchau!